Uma paciente de 76 anos está internada no Hospital Emílio Ribas, no Guarujá. Já o paciente, também norte-americano, de 64 anos, está na Santa Casa de Santos. Eu converso agora com o secretário de Saúde aqui do município, Fábio Ferraz, que fala inicialmente para a gente as providências depois desses dois casos suspeitos da gripe H1N1. Olha, primeiro, nossas equipes de vigilância, nossas equipes em geral, as cidades estão acompanhando e, claro, temos agora essa temporada de cruzeiros marítimos atracados aqui na cidade e estamos muito vigilantes e acompanhando todas essas atracações. Especificamente nesse caso, nós tivemos, de fato, três pacientes norte-americanos que tiveram algum nível de suspeita inicial de algum vírus gripal mais significativo. Uma delas, que é uma senhora também idosa, já foi totalmente descartado qualquer tipo de problema e essa senhora está de alta completa. Uma outra, como bem dito, está no Emílio Ribas, essa sim, com influenza B constatada no primeiro teste e o Instituto Adolfo Lutz irá nos dar aí, de fato, o panorama definitivo do quadro clínico dessa senhora. Um terceiro paciente, também norte-americano, está agora na Santa Casa. No primeiro teste, no teste rápido, não foi diagnosticado nenhum grupo viral, ou seja, não há um quadro mais grave sobre esse paciente, mas até pela sua condição de estar em estado febril e com algum tipo de dificuldade em geral, está na Santa Casa, num espaço mais reservado, isolado, sobre acompanhamento médico. Aqui em Santos, a gente tem aí uma cobertura vacinal bastante significativa. Fizemos uma campanha muito intensa esse ano, campanha da gripe, que contou com mais de 201 mil santistas aderindo à campanha, se vacinando, e a vacina é uma vacina com a natureza trivalente, ou seja, ela, de certa forma, previne sobre três grupos virais de gripe. Portanto, de forma geral, a Secretaria de Saúde acompanha esses casos, mas estamos com algum nível de tranquilidade e queremos também transmitir essa tranquilidade para a população no todo. Obrigado, secretário. Os resultados das análises do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, devem ser divulgados daqui a cinco dias úteis. Carlos Lopes, para Santa Cecília TV.